E aí, tudo bem? Alexandre Hogueira mais uma vez com você e chegamos, né? Chegamos na semana da Black Friday, chegamos numa semana depois, meu, de três semanas de planejamento, se você tá planejando há mais tempo, eu planejo a Black Friday com muito mais antecedência, tá certo? Mas se você tá planejando sua Black Friday junto comigo nesses vídeos há três semanas, tá certo? Chegamos na semana decisiva. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre organização, ok? Lembra, a gente já vem falando disso nas nossas lives, meio-dia no Instagram, o link tá aqui embaixo. Vai lá me seguir, Alexandre Nogueira, Ale V Nogueira, como você me encontrar. Eu quero você comigo nas minhas lives, tirando suas dúvidas e participando, ou só assistindo depois, acompanhando os stories, estando junto comigo. Então, dia 19 chegou, chegou a nossa Black. Chegou a nossa semana da Black. Ale, mas a Black é só 23. A semana da Black chegou. A galera que tava ansiosa, esperando. Muitos marketplaces já começam a soltar algumas coisas, porque o brasileiro começou com a sexta, né? E agora já tem a semana da Black Friday. Então, já começou. E já tamo aí. E como que eu vou me organizar? Tá? Lembra que você planejou? Lembra que você fez um planejamento de possíveis vendas? Você colocou as suas metas? Você colocou o que vai acontecer, o que deixa de acontecer? E um desses pontos era, como que a minha equipe vai agir? Por quê? Se eu vou ter uma demanda maior, eu sei a minha expedição da conta de expedir, ou como que eu vou fazer, tá? Eu já fiz Black Friday de trabalhar direto. Da quinta-feira até a segunda-feira. Trabalhando oito horas no sábado, oito horas no domingo e pagando horários até pros meus funcionários. Como que você vai planejar isso? Como que você vai se planejar, planejar os seus horários? Ah, mas eu não tenho coleta no domingo, ninguém tem coleta no domingo, nem de correio, nem de nada. Só que eu sabia que se eu chegasse segunda-feira com 700 pedidos pra fazer, eu não ia dar conta de expedir tudo na segunda-feira. Então eu vim trabalhando. Então qual o seu objetivo? Lembra? Planejamento lá em cima. Se ele acontecer, quais horários você e sua equipe vai fazer? Se ele acontecer, quais horários a sua coleta vai passar? Você vai levar de carro no correio o que sobrar? Você vai esperar? Certo? Se acabar produto, quem que vai avisar o cliente? Se acabar produto, quem que vai buscar o produto? Planejamento. Começamos lá atrás a planejar tudo isso pra que isso dê certo agora. Então, como que você vai organizar os seus processos? Como que você vai organizar as suas funções? Como que você vai organizar a pauleira da sua Black Friday? Tá? Porque a pauleira é relativa, de acordo com o tamanho do negócio. No meu caso, expedir 100 pedidos, expedir 200, expedir 300, ainda é tranquilo. Expedir 400, 500 pedidos começam a ficar apertados. Vai faltar braço. Então, como que eu vou me organizar? Eu tenho software pra isso, eu não tenho software pra isso. Eu me preparei, eu não me preparei. Então, agora é o momento de você fazer o seu planejamento do dia a dia. Que horas que você vai entrar? Que horas que você vai sair? Se você vai ficar até 10 horas da noite? Se você não vai ficar? Seus funcionários vão embora às 6 e você vai pegar no batente e vai tocar até às 10. Aí, no outro dia, a galera chega às 8, você toca o barco. Vai o sabadão? Vai o domingão? Não vai se precisar de ajuda no faturamento? Quem que é uma outra pessoa que tá apta a fazer o faturamento junto com o teu funcionário de faturamento ou junto contigo? Então, de novo, vamos pro papel. Funções, pessoas, situações, se acontecer, quem responde, quem resolve e já deixe todo mundo ciente, tá certo? Eu, particularmente, coloquei meta, coloquei bonificação, batendo o que é planejado. Isso é importante, isso é motiva. O cara vai ralar pra caramba. Na cabeça dos funcionários, às vezes, você tá ficando rico e nem sempre é verdade. Na maioria das vezes, não é verdade. Então, planejamento agora de horário e função para o que você tá fazendo. Primeiro de tudo, dá o seu like aqui pra você ser avisado dos próximos vídeos que a gente ainda tem coisas sobre a Lega Que Faida pra sair. Se inscreve no canal, se inscreve lá no meu Instagram, se inscreve na lista de WhatsApp aqui embaixo, se inscreve na lista de fornecedores aqui pra você receber por e-mail, por WhatsApp, por Instagram, pra você ser avisado de todas as forums possíveis quando sair o próximo conteúdo. Porque o próximo conteúdo, ele já sai faltando dois dias da nossa Black Friday. Tá certo? Então, se liga aí, fica comigo e até a próxima. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então, ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você ou são conteúdos que tem a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. E o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí. Tá vindo promoção, vai vir sorteio que vão ser exclusivos pros canais. Tá certo? Um grande abraço pra você. Conto contigo. Obrigado pela tua presença sempre aqui.